Galera, hoje a gente vai montar um V10 no nosso Fuscão. Vou tentar colocar todas as peças, as melhores que tem aqui, beleza? E vamos tentar botar esse Fusca o mais forte possível. Então eu conto muito com o joinha de vocês. Lembrando a vocês, Manos Prada, se inscrever no canal que é muito importante e deixar o joinha, né, mano? Pra apoiar a série do Midas do Ferro Velho, beleza? Vamos que vamos, Manos. Eu estou aqui com o nosso Fuscão, aquela coisa linda e maravilhosa que a gente já tá futricando, beleza? E hoje a gente vai aqui para o motor desta criança. Vou colocar o motor aqui no suporte, onde irei desmontar toda esta joia, beleza? V10, pesado. E vou restaurar as peças e vou colocar muitas peças tuning nele, tá ligado? Tomara que dê certo, né, Mano? Porque se não dá certo, vai dar errado. Manos, eu tô com 146 mil. A gente ainda tem aqui essa beldade pra futricar, tá ligado? Tem muita coisa pra fazer nela também, ó. Vai ser um Rot Rod Manerex, tá ligado? E, Manos, eu tô querendo também comprar um outro carro. Eu acho que esse Fuscão vai ficar aqui pra nós. Eu não sei se vai ficar, se não vai. A gente tá com déficit aí de menos 15 mil dele. Não vai ser um carro aí que eu acho que vai render lucro pra gente. Acho que vai render mais prejuízo do que lucro. Mas é um Fuscão, né, meu parceiro? Tem que respeitar. Hashtag tem que respeitar, é ou não é, rapaziada? Vamos então futricar o V10 aqui e deixa aquele joinha Manerex. Tchau, tchau. Se inscreva no canal 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 E aí 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 ó, é, aqui, peraí, que que papai soft vai fazer nisso daqui, papai soft vai deixar sinistro meu parceiro, sinistro, eu queria deixar ele charaboy mano, mas eu tô querendo deixar ele pra arrancada, então o seguinte, toma ele e receba seu doce ó, aí, aro 20, aro 20, 335, mano, olha o valor desse pneu, 5 mil, dois pneus, 5 mil, eu vou botar um perfil, o perfil aqui tá 30, vou botar 20, vou botar 30, nossa senhora, eu tô com medo de pegar na lata, rapaziada, não, tá valendo, um pouquinho pega mesmo, ó, não comprei as rodas né Microsoft, peraí, eu vou comprar agora, comprar os dois comunzinhos aqui ó, 2, 19, 265, 35, beleza, vamos lá as roditas, será que eu tenho alguma roda maneira da Porsche aqui mano, ah, tem, tem da Porsche carreira GT né velho, aqui ó, tem da, nossa, eu vou colocar essa aqui meu parceiro, 2, 19, 2, 20, 2, 20, 2, 20, beleza papai, receba, Beleza, terminei todas as roditas, vamos colocar as febre aqui atrás ó, eita, olha o pocheira aí, olha o pocheira aí, mano, olha o tamanho dessas rodas, viado, Eita, ta doido, Fuscão Frankstein, Tô tentando fazer aquela, aquela risada maligna, Vamos lá, deixa eu ver como é que ficou mano, Eita, maluco Os com a Arizona Stone Estratosférico O carro, mano, tá assim Pra arrancada, tá ligado Eita, vai pegar um tiquinho Sabia que ia pegar Poxa, abusei muito, mano Olha lá, vai catar Catar uma mixaria, vai Sabia que ia catar Olha lá Pegou um pedacinho, mano Eu já sei o que eu vou fazer Eu vou botar só na frente Vou botar só na frente E depois eu ajeito Pra quem quiser comprar Aqui, ó É só pra ir lá na arrancadão É, ó Aí Ó Frankenstein, parceiro Vou pegar aqui Comprar o outro farol aqui Farolzão Frankenstein Aê, mano Se liga no Frank Frankstein O Anazon Stone É real, hein Eu acho que ficou bom Peraí Eu levo ele ali pra fora Nossa senhora Aê, rapaziada Vai me dizer que você não teria Se liga Se liga Ó É pra arrancada, meu parceiro É pra arrancada Eu queria ver o que que tinha pra colocar aqui Peraí Deixa eu ver o que que tem pra colocar ali nos paralama traseiro Deve ter alguma coisa pra deixar as pelas rodas daquele hit ali Manterna traseira Deixa eu ver como é que vai ficar isso aqui Nossa Ficou indecente É Deixa eu ver Aê, meu parceiro É só esses farol flutuante aqui Que ficou meio vacaiado Peraí Ah, você não sabe Eu coloquei um bagulho de acrílico aqui, ó Aqui assim pra baixo Tá ligado aí Ficou legal, meu parceiro Aê Aê, galera Ficou legal, hein Vamo que vamo Vamo encher os reservatórios Na hora que encher ali a gente sabe Porque tá bugado aí, ó Aê, beleza Vamo encher aqui as partes da frente Gente, sabe o que que eu acabei de ver aqui? Que nós não tirou o tanto de combustível E... O tanto de combustível acho que tá bom, né Ai, velho Vamo mexer nesse tanque de combustível aqui também Deixar tudo no jeito Tique no último Tá ligado? Isso Aê, parceiro Vou colocar aqui Uma bomba de combustível top Aê Bomba de combustível top Enchemos tudo Deixa eu botar um óleo aqui No motor Que é muito importante Assim Ó o básico Mano Fuscão rebaixado Cê vê os montes aí Na rua Mas de V10 Pronto pra arrancada Igual esse daqui Cê nunca viu não Dá ideia Hã? Dá ideia Com o Frank Stein Muito esquisito Mas eu acho que ficou legal Deixa aí nos comentários O que que cês acharam Vamo lá Vamo dar ligada Gostei Gostei Porque eu escutei Gostei Porque eu escutei Vamo ali então Alinhar a criança Que eu vou participar Do copo arrancadão Com ele Parceiro Tá maluco Tá maluco Meu parceiro Aqui ó Vem pro lado de cá Aê Depois pro lado de cá E depois pro lado de cá Aê ó Tá fazendo randandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandand Ó, polícia, Dubai, ó, doideira, ah, é esse aqui, meu parceiro, deixa eu ver se tem outro, não, vai ser o perna longa, aí ó, perna longa, psicopata, já tá pronto, a naveira, chique, vamos lá no dinamômetro, vamos lá no dina, aí, se liga, como é que ficou, foi parada, fi, pra matar, vamos fazer o seguinte, 9%, opa, 10% aqui, ó, 10% de túnel, não tem carburador, vamos ver, mano, quantos quilômetros, quantos km pega, vamos lá, vai, receba, original desse V10 era 489, a gente futricou, e vamos ver com quanto que ficou esse fusquete, carreira GD, aí, ó, 46, quero, carreira GD, que tiver 10, 850 cavalos, ficou a nossa brincadeirinha, tá, a 999, está bruto, hein, 850 cavalos, e o Fuscão, aí, acho que ficou maneiro, vamos tentar levar ele pra Sisibe lá, né, antes de eu Sisibe com ele, eu quero ver quantos quilômetros por hora ele pega, vamos lá ver, já levo ele no purgatório, ligar minha manete aqui, porque eu tenho certeza que vai sair de traseira, aí, se liga no bruto, no grosso, aí, vamos lá, e sair de traseira, meu parceiro, tá todo estado aí, aí, tem meu som, é, mano, tem o Lumi, não, é, mano, é o Fusca, pegando 400 quilômetros por hora, tá tranquilo, não pegou muito não, tá doido, é porque nós estamos acostumados com uns carros muito loucos aqui, o carro tá pegando muito, 400 km num Fusca, num Fusca, num Fusca, de V10, carreira GT, motor todo, futricado, tá maluco, tá mandando demais, parceiro, tá mandando demais, deixa eu levar ele, vou diminuir a relação dele aqui agora, eu vou tentar levar ele lá no, tentar levar ele lá no arrancadão, vamos ver como é que vai dar, o que que vai rolar, estamos aqui no arrancadão, já vou dar uma praticada aqui no quarto de milha, vou pegar aqui um, vou pegar um Aston Martin aqui, vai, vou pegar um Aston Martin, vou colocar aqui, 60%, vamos ver aqui, se vai dar conta, vamos ver se ele vai dar conta, ó, o Bucão com o Aston Martin, bora, você tá maluco, o bicho tá fazendo sete segundos, do parceiro. Sete segundos. Tá bom, tá ruim não. Acho que dá pra brincar, hein. Acho que dá pra brincar. Não pratique aqui. Foi funcional, hein. Corrida rápida. Escolhi uma classe. Deixa eu ver. Não, peraí. É esse aqui não. Nossa senhora, será que eu dou conta desse carro da Rúninga? Eu acho que eu não dou conta não. Vamos lá, vamos ver. Vamos ver se eu dou conta do carro da Rúninga. Gente, pra quem não sabe, o carro do Ken Block tem... Dá pra pegar uns sete mil cavalo, velho. Tá ligado? Vambora. Ó o Fusquete, velho. Ó o Fusquete, velho. Ó o Fusquete, velho, acelerado. Cê tá maluco, mano. O Fusca tá fazendo acontecer. Cê já tem um monte de gente comentando. Nossa, eu quero aquele Fusca pra mim, pra arrancada. Eu quero aquele Fusca ali, mano. Caramba, que eu vou pagar não sei quantos. Pode ficar à vontade, meu parceiro. Vamos tentar participar de um torneio. Será que vai dar? Será que a gente é campeão? Mil conto pra entrar no torneio, gente. É doideira, ó. Vamos lá, vamos lá. Vamos tentar. Vamos tentar. Vamos ver se o Fuscão vai dar certo. Nós vamos contra um Bonishake, mano. Ô meu Deus do céu. Sério mesmo? Beleza, né? Tá, beleza. Vamos lá, então. Nós vamos contra um Bonishake. Ó. E os Mustangão, o Runigan. Ó a Ferrari F250 GT ali. Cê tá maluco. Até a Ferrari, mano. Mas o cara do mundo tá ali, wei. O cara veio pra se exibir também, se cês tá ligado, né? Eita. O cara contra o Bonishake, mano. É contra o Bonishake. Pô. Bacanagem. Bora. Ixi. O Boni foi de beijo. O Boni foi de beijo, meu parceiro. O Boni... Vlapo! Ficou falando, meu parceiro. Vamos que vamos. Tô sentindo que vai dar bom, hein? Tô sentindo que vai dar bom. Mano, que Fuscão. Vamos pegar agora um Mustang de drag. Oi. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Início. Início. Ó. E tem um Runigan indo ali pra cima, meu parceiro. Vamos que vamos. Calma, Marco. Vai dar certo. Nossa senhora. Olha o Mustangão de drag, viado. Nós estamos do outro lado. Olha lá. Olha o Mustangão de drag lá do outro lado. Cê tá maluco. Vamos lá então, né? Ah, eu queimei, velho. Eu queimei. Grufei. Fui desqualificado. Tá de sacanagem. Ah, mano. Fui desclassificado. Não foi por causa do Mustang. Não foi por causa... Olha o Mustang que tá na final. E deu berlineta. Eu recebi ainda 750 contos. Eu vou mais uma, mano. Eu vou mais uma. Agora eu sou um dos primeiros. Eu queimei, mano. Poxa. Queimei, cê acredita? Vamos lá. Outro Mustang. Ó. Fiquei caladinho. A primeira nós se fez. Fiquei caladinho. A primeira nós se fez. Vamos lá. Tamo na chave aqui, ó. Tamo nessa chave aqui, ó. Agora nós vamos pegar um Runicor. Você tá de sacanagem. Sério? Isso, produção. Nossa, eu bengar um Runicor aqui já tá bom. Significa que o carro já tá valendo uma grana. Vambora, rapaziada. Ó o Mustangão lá. Olha lá o Mustang lá, ó. Eita. Bora então, né? Pera aí. Preparado, sorte. Bora. Deu nóis, hein? Deu nóis. A reação dele foi melhor do que a nossa. Mas antes eu tenho uma reação porqueira do que... Do que queimar. Do que queimar. Foi um passeio final e outro Mustangão, viado. Vambora. Os Runicorne tava na promoção. Vamo lá. O Fuscão é mais leve, né, mano? Vambora. Vambora. Cê tá maluco, mano? O Fuscão tá ganhando tudo. Tá ganhando tudo. Beleza. Agora é a final. Agora é aquele Mustangão de drag que ganhou de mim aquela vez lá, não. Porque eu queimei. É agora. É agora, meu parceiro. Nossa, agora... Ih, pintou de azul. Ficou bonito agora, hein? Ó. Ó lá. Nossa senhora. Tem até... Tem até trenzinho negócio lá, mano. Olha lá. Tem... Tem paraquedas e os escambau. Meu Deus do céu. Vamo lá. Eu confio no cê. Fuscão. O cê não tem nada disso, não. Mas nós tem a fé. Bora. Não acredito que nós ganhou. Não acredito. Ganhamos com o Fuscão, véi. Cê tá de saca. Mano, esse Fusca tá muito bom, mano. Esse Fusca tá indecente. Ganhamos 11 mil, rapaziada, com o Fuscão. Ah, lasqueira. Fuscão campeão das paradinhas aí, ó. Já deve ter subido o valor dele, hein? Já deve ter subido o valor dele. O cara é atual campeão, mano, do Copa Arrancadão. Receba. Estamos aqui com ele. E agora vamos ver qual que é o valor da criança. Tchananã. Deixa eu ver. 70 conto. Eu acho que não é um valor... Seria interessante. Porque a gente tá regredito. A gente acabou de pegar um Nasca de 140. Agora pegar um Fusca de 70. Mas é um campeão do Copa Arrancadão. Então, assim... Não se sabe. Eu acho que eu vou deixar ele pra nós. 70 mil ou vende. Hã? Você podia, em cada episódio, pegar um carro pra ser um campeão do Copa Arrancadão, hein? É. Você pega, vê o campeão e vende. É. Que é o evento mais caro, né? Ele já me deu mais 11 mil. Então, significa que 81 mil que ele tá valendo. Hã? Já me deu mais 11 mil. Tá valendo, rapaziada. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Vamos dar uma olhada aqui no que a gente tem pra fazer hoje. Temos aqui o quê? Temos esse negócio aqui. Só que eu tenho caixão lá no Ferrovéio, né, mano? Tem que ir lá no Ferrovéio que eu tô sentindo que eu tô com sorte hoje. Eu tô sentindo que a sorte hoje tá boa. Tá do lado do Megosoft. Tá do lado do Megosoft. Acho que vai dar certo, rapaziada. Já pensou, gente? Pega um carangão lá. Zica do Pantanal, no Atombroso. É um raro. É um raro. Eu nunca peguei a Ferrari 250 GT. Nunca. Tem um Aston Martin aqui. Quero não. Lá se vai o patrocínio do Aston Martin. Temos um Rúniga. Só que o Rúniga a gente já tem lá na garagem. Se você não viu o vídeo do Rúniga, vai lá ver. Tá, beleza? Oi! Oi! Ah, não. Não é o original. Não é um original. Mas é um Supra. Não deixa de ser um Supra. Vou dar uma olhada aqui. O que mais que nós temos? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. O lado de cá não tem nada. É, mano. É um Supra paralelo. Mas eu acho que compensa, hein, o rolê. Vamos ver quanto que ele tá valendo. Vai ser esse aqui mesmo a habilidade. Todo estragado. Tem um botijão ali na frente. Olha. É, parceiro. É ele. É o bruto. Vamos levar pra casa. Vamos levar pra casa. Oficina. É uma réplica, rapaziada. Mas eu acho que compensa. Vai valer alguns dinheiros aí. Ó, alguns dinheiros. Vai valer alguns dinheiros. E eu não sei se eu vendo o Fusca. Não sei o que eu vou fazer, mano. Deixa aí nos comentários. Não sei o que eu vou fazer. Já temos dois carros, velho, pra mexer. O Rot-Rod e o Supra. Qual dos dois a gente começa? Este. Escané. 2JZ. Ou este. V8. O Blauer pra fora. Vão ser dois projetos que eu acho que vai dar dinheiro. Não sei. Deixa aí nos comentários. É nóis, rapaziada. Qual dos dois a gente começa? Vou ficando nessa. Muito obrigado por todos vocês até aqui. Manos, temos uma mensagem pra vocês aqui. Pra quem não conhece o canal de Gamer. O canal que tá ajudando a gente aqui a fazer muita coisa legal. E eu conto com vocês pra ir lá. Eu tô postando o Gran Turismo 7, mano, com ele. Vou tá mostrando pra vocês aqui, ó. Um videozinho, um trechozinho pequeno. Tá ligado? Então, vai lá na bolinha que tá aqui. E segue ele lá. Se inscreve. Dá moral. Porque foi por causa dele que ele tá patrocinando aqui. A nossa, nosso Midas do Ferro Velho. E eu gostaria muito da ajuda de vocês pra ir lá ajudar ele também. Então, vamos tentar bater mais mil inscritos lá. Chegar a dois mil inscritos. Conto com vocês. E tamo junto, rapaziada. Valeu.